Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Rede Calejados. Nós estamos hoje em mais um episódio do Pó de Calejados. Nesta noite receberemos um convidado, e está aqui ao meu lado o nosso amigo, comentarista, colega de bancada. Recebam com muita alegria, meu amigo Peterson. Opa, boa noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do Pó de Calejados. Hoje, doutor Luiz, temos uma benção aqui ao nosso lado, e eu vou deixar para que o senhor apresente o nosso convidado dessa noite. Com certeza. Peterson, já vem nos acrescentando alguns dias aqui, e Deus tenha abençoado, e agora, como eu brinquei na última vez, nós ganhamos um colega de bancada, né? Está fixo aqui, né? Está fixo. Graças a Deus. Meus amigos, nós receberemos aqui um convidado, servo do nosso Deus, participante da Rede Calejados, e que vem, mais uma vez, contar um pouco da sua experiência, da sua vida, dos seus ensinamentos, de onde veio, de onde começou, e que tem trabalhado em uma região, em uma área carente, que precisa do nosso apoio, do nosso trabalho, do agir de Deus, da provisão de Deus, ele traz o seu testemunho de vida, ele traz as suas experiências, e eu quero convidar você para que receba o presbítero Israel Bugarelli, com muita alegria nessa noite. Boa noite, Buga. Boa noite, boa noite a todos. Para mim é muita honra, uma alegria ímpar, poder estar aqui nessa noite, conversando com vocês, e fazer parte dessa família, né, da Calejados. Para mim é algo que não tem preço, tem valor. Então agradeço a todos, graça e paz. Amém. Quero já fazer um cumprimento ao nosso presidente da Rede Calejados, professor Leandro Malvese. Leandro, um grande mestre para todos nós. Demais. E também não deixaria de saudar o nosso querido coordenador, né, Josué. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor os alcance aonde vocês estiverem, e certamente vocês fazem toda a diferença aqui conosco. Amém. E aí, Peterson, o que nós vamos fazer hoje? Vamos já começar arrancando informações desse convidado nosso? Ah, está na hora de colocar já, e saia justa, né, doutor? O que você acha? Aquelas perguntas bem polêmicas, que dá aquela expansão na audiência. Daquelas que já geram uma turbulência no mundo virtual, né? Exato, exato, exato. Meu Deus. Mas brincadeiras à parte, vamos começar dizendo para nós. Vamos lá, fala para nós quem é você, casado, solteiro, qual a sua vida, e depois a gente entra na sua parte ministerial. Amém. Fazer um resumão, né? Fazer um resumão. Bom, meu nome é Israel Fernando Bugarelli, e a gente está no Calejados aí já há quase aproximadamente quatro anos, né? Conhecemos o Leandro Malvezes do Exército, depois congregamos juntos lá no Centenário, no Belém. E a minha vida se resume no seguinte, eu tenho hoje 36 anos, faço 36 agora em dezembro, tenho 35, faço 36, e eu venho de uma infância onde meus pais foram separados, depois meu pai acabou ficando com a minha guarda e me criou. Meu pai, ele se converteu no ano de 86 a Cristo. Eu não tinha nascido, eu nasci em 87, só que eu morei três anos com a minha mãe. Depois, aos três para quatro anos, meu pai conseguiu a guarda e me criou, e me criou nos caminhos do Senhor. Eu, com sete anos de idade, orei ao Espírito Santo, porque eu tinha o sonho, o desejo de ser um instrumentista na casa de Deus. E com sete anos de idade, eu sentei na bateria totalmente autodidata e comecei a tocar. Aí, meu pai começou a cuidar de trabalhos em periferia, assistência social, e a gente ia muito para o monte, para estar orando, para estar buscando a Deus. E meu pai sempre falava para mim a seguinte frase, tudo nessa vida é uma oportunidade. Tudo nessa vida é uma oportunidade. E o evangelho é assim, você tem que vender o reino, você tem que vender a ideia de que Jesus Cristo é a solução. Então, eu fui criado nessa base, e com dez anos de idade comecei a ministrar a palavra. A primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus, dez anos de idade, foi na favela do Meias Aço, aqui em Jundiaí, quando tinha aquela favela enorme. Assembleia de Deus Ministério Madureira. E meu tio Joel Bugarelli era dirigente lá na época. E eu lembro que eu preguei a primeira mensagem sobre o cego de Jericó. E na igreja não teve muito aquela questão daquele mover, e você fica meio preocupado, porque quando você ministra, você quer ver a Igreja da Glória. Você quer chamar o povo para o avivamento, nós que somos pentecostais, né? E, infelizmente, a igreja estava se encontrando os pernilongos na igreja. Só que no final da mensagem, um jovem, chamado Jorge, ele entrou dentro da igreja, tirou os dois, três oitão, os dois canelas secas da cinta, e aceitou Jesus. Aí aquilo ali me marcou. Marcou o começo do meu ministério com relação à pregação do Evangelho. E hoje o Jorge dirige a Igreja da Madureira, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Consegui, através da família dele, reencontrar ele pelas redes sociais. E foi uma bênção. E depois eu me interessei pelo violão, porque é assim, músico geralmente gosta de igreja que tem bastante irmãzinhas, né? O violão chamava mais atenção. Não, a questão é que onde meu pai abriu igreja, os músicos não queriam ser músicos. Eles não queriam ir lá. Eles queriam lugares de bairros mais privilegiados. Eu morava no Jardim Tamoio. Então tinha algumas igrejas grandes no Jardim Tamoio, mas lá na favela da Baixada Paranaense, no Balsã, divisa com a Vila Nambi, que nós costumávamos chamar de Faixa de Gaza, ninguém queria ser músico. Então tinha necessidade. Então eu tive que aprender a ser recepcionista, tocar os hinos da harpa, mexer na sonoplastia, fazer a recepção, limpar a igreja antes do culto, fechar a igreja na hora de ir embora. E se o demônio manifestasse em alguém, que naquela época até o demônio parece que era mais proativo, não sei se eu estou errado, manifestava mais na galera. Ele foi mudando as estratégias deles, a verdade é essa, né? É verdade. Mas tinha muita manifestação. O pai olhava pra mim e falava, você está esperando eu descer do púlpito? Vai lá, põe a mão e repreende. É pra isso que eu te ensinei a orar. Uau. Então era isso. Você tinha que repreender demônio, abrir igreja. Isso, quantos anos? De 10 anos até hoje, eu estou ali no ministério com meu pai. Meu Deus. Então, hoje meu pai está na igreja sede, com o pastor Silvano, é o braço direito dele lá. E eu estou em Jarinu tocando a obra, né? Mas nós já vamos chegar nessa parte. Mas, enfim, pra resumir, aí eu peguei o violão, aí chegou um cara pra tocar violão na igreja. Aí eu fui pra bateria, porque só bateria é ruim. Aí fomos pra bateria. Aí chegou um cara que tocava bateria. Aí eu prendi o contrabaixo. Pra poder dar base. Pra dar aquela... Então, assim, eu ficava nessa. Se faltava um, eu estava ali. Se faltava outro... E você, quando é filho de pastor, você não tem nome. É o filho do pastor. E eu tenho um temperamento muito pentecostal. Eu quase não passo por isso há alguns anos. Eu tenho um temperamento muito... Ele viu meus dois filhos. A minha esposa voltou pro carro, porque os dois... É a minha fotocópia, né? É a Xerco. Então, assim, eu tenho imperatividade. Foi diagnosticado tudo. Mas, enfim, eu usei isso como ferramenta. Falei, já que então eu vou... E aí, às vezes, você chegava em alguns lugares, as pessoas não entendem isso. Por quê? Porque com 14 anos de idade, eu dava a escola bíblica dominical pra classe dos adultos. Uau! Então, tinha gente que olhava e falava assim, poxa vida, cara. Mas o cara... Pastor, o cara tem 14 anos. Falei, mano, tem 14 anos. Ele tem 14 anos na igreja. Ele tem bagagem. Tipo, o cara... O senhor é presbítero, mas o senhor tem 5 anos de igreja. Ele tem 14 anos. E outra... Você leciona a aula de um jeito, ele leciona de outro. E quando sabe-se que ele que vai lecionar, pela dinâmica dele, a gente tá vendo que tá... Angariando mais pessoas. Mais pessoas. E é difícil já uma escola dominical. Ninguém quer muito se dar ao conhecimento da palavra. A pessoa quer ir pra igreja, receber a porção dela e vida que segue. Tchau, belo. Tchau, belo. É isso mesmo. Então, sempre me dediquei à obra de Deus nesse esquisito. Porém, cara, eu tive uma frustração muito grande. Eu namorei, noivei, aí eu caí. No noivado, eu caí. Eu tive esse deslize. Só que aquela jovem, ela não queria casar comigo. Ah, então, nós separamos. Eu falei, então eu tô livre do pecado. Vou seguir a disciplina, que naquela época tinha disciplina. Era nove meses, irmão. Eu olhava os caras tocando batera, cantando na mocidade, lhe põe o evangelismo, entregando folhetinho, e eu lá assim... Eu acho que a maior disciplina é ficar olhando. Isso, cara. Você fala assim, mano, eu perdi... Tô perdendo isso por conta de dez minutos ali que depois você cai na real e você vai chorar amargamente. É verdade. Só que hoje não... Talvez, acho que se acontecer isso, a pessoa até processa a igreja, não sei, do jeito que as coisas andam. E aí eu passei por esse processo, só que aí a moça falou, não, eu de fato gosto de você. Então vamos casar? Vamos casar. Fui, paguei buffet, paguei pedreiro, terminei de construir no terreno lá do Sogrão e tudo. Só que com dois anos de casado eu tive a frustração de... ser vítima de uma traição. E aí minha cabeça virou, cara. Aí minha cabeça virou, eu não conseguia mais servir a Deus. Falar, pra que eu vou pra madrugada levar sopra pra morador de rua? Por que eu fico dentro de casa de recuperação no final de semana fazendo assistência social pra aquele povo se Deus deixou isso acontecer comigo? E aí eu me desviei. Fiquei um ano afastado do Evangelho. Mas até lá na sarjeta, eu lá andando muito louco com quem não devia... Deus levantava... Duas situações de Deus levantar morador de rua bêbado, embriagado, louco de craque, a pessoa assim, recobrar a sã consciência, apontar o dedo na minha cara e falar assim, assim como eu levantei um exército em meio ao vale de ossos secos, eu vou reerguer seu ministério. Meu Deus! E eu correndo. Até o dia que Deus usou a missionária Zete na sede da Madureira. Ainda não era essa sede nova da Debrás de um dia aí. Era antiga a sede. Deus usou a missionária Zete. Com aquele jeitão dela, bem muito louco de falar, você está achando que você é o cara, que você é malandro, só porque você anda com um carrão e uma 380 embaixo do banco. Meu Deus! A mulher revelou até a quadrada que estava embaixo do banco. Isso daí não é para você não, meu jovem. Jesus vai te pegar e Ele vai restaurar os seus sonhos, os seus projetos. A promessa... Eu lembro que ela falou essa seguinte frase. Você sabia que o GPS de Deus não falha e Ele não erra endereço. Ele vai te pegar, mas deu 3 meses. Quem estava lá na frente do altar voltando para Jesus chorando? Quanto tempo você ficou fora? Fiquei um ano fora do Evangelho. Nesse um ano, eu conheci uma pessoa... Um ano de corda. Jesus soltando a corda. Eu fiquei um ano assim. Eu conheci o fulano que conhecia o ciclano, que era primo do cidadão, que era amigo do... Quando eu vi, eu já estava envolvido em coisa que eu não devia. Mas graças a Deus, aí foi onde eu... Aí foi onde eu passei o outro... Mas deixa eu só pegar um gancho. Exatamente nesse seu um ano. A maioria do nosso público é a juventude. Se você puder olhar para aquela câmera e dizer algo para eles entre estar com Jesus e conhecer lá fora, o que você falaria hoje para nós? Bom, o primeiro conselho que eu dou é de fato conheça Jesus. Porque eu descobri que eu estava lá não por Jesus. porque me ensinava que eu tinha que estar lá. Porque alguém falou para mim assim, você tem que vir junto comigo. Meu Deus. Eu descobri que de fato eu não conhecia o evangelho. Que o que eu pregava, eu pregava porque eu aprendi, não porque eu vivi. Eu não aconselho ninguém sair da igreja. Mas quando eu saí, aí eu percebi que de fato eu não conhecia, mas de alguma forma eu estava sobre os olhares de Cristo, sobre os cuidados de Cristo através da vida do meu pai. Lá no mundo eu não tinha mais o olhar do meu pai e eu não tinha mais as mãos de Cristo. Porque eu, o pecado se distancia. A Bíblia diz que o pecado faz a divisão entre Deus e o homem. Eu estava dividido. Eu estava separado. Eu estava no mundo, eu estava na sarjeta. Então o conselho que eu dou é de fato conheça o seu Cristo. E como você conhece a Cristo, você vai perguntar, ah, você que está nos assistindo. Intimidade. Como que você gera intimidade? Por exemplo, nós estamos num podcast gerando uma intimidade. Vocês estão conhecendo fatos da minha vida. Eu estou abrindo fatos da minha vida. Quando você dobra o seu joelho, eu costumo falar nas minhas ministrações, pode ser a noite mais escura, mais fria, pode ser a lágrima mais quente que você está derramando e você se sentir a pessoa mais fraca desse universo. A hora que você dobra o seu joelho, nenhum demônio de pé é mais forte que você. Meu Deus. Nem todo o inferno de pé, ele é mais forte do que o cristão mais fraco de joelho. E eu aprendi uma coisa nessa caminhada. E hoje eu falei para o Josué, eu falei, e aí, varão, como é que você está? Eu falei, varão, chorando para Deus dentro do quarto e sorrindo na sala para confundir o inimigo. Aleluia. Você está tentando tudo é igual a tsunami. Está bem? Tudo bem. Maravilhoso. Ó, 101%. Vai tudo bem. Vai tudo bem. Então a questão é conhecer esse Cristo, é andar com ele de fato, é ter a certeza que você entrou dentro do seu carro. A hora que você apertou o seu cinto, Jesus já está colocando dele. Aleluia. É você chegar no seu ambiente de trabalho, as pessoas estão lá com piadinha ou contando algum fato que aconteceu, que ele viu nas redes sociais, falando de política e toda aquela alvoroça e o seu... Jesus, meu setor é ali, vamos comigo porque eu preciso trabalhar. Eu não estou nem aí porque está acontecendo. O importante é que eu tenha a presença de Cristo. A presença, a presença de Cristo ela tem que ser primordial. Porque se eu tivesse de fato com a presença de Cristo na minha vida e eu me perguntava, cara, como é que pode as pessoas se afastarem de Cristo? Como é que as pessoas saem da igreja? Eu batia no peito e eu falava assim, pode vir a prova que vião não abandona o Jesus, irmão. Não faz isso, cara. Isso aí é religiosidade. E eu aprendi uma coisa nessa caminhada. A religião, ela de fato aponta o dedo. Só que o reino estende a mão. Aleluia. E eu comecei a viver, quando eu voltei, eu comecei a viver reino. Eu saí da caixinha, eu abri minha mente. Entendeu? Geralmente, você viveu aquele ponto principal de entender que você havia sido escolhido. porque houve a separação na qual se via duas situações. Um antigo e aquele que vivia aquilo. A profeta vem e te entrega que ele vai te pegar de volta. Você reconhece que não conhecia, mas ele em todo momento dizia, mas não foi você que me escolheu. Aleluia. Não fui eu que escolhi a volta. Vamos dar uma rajada de língua estranha. Não tem como. A gente diz que os nossos pódicos aleijados são movidos a pentecostalismo. É sensacional isso. E você sabe qual foi o ponto X da questão? Foi o dia que uma criança, eu já tinha voltado para a igreja, mas eu carregava uma culpa comigo, uma vergonha. Eu falava assim, cara, eu estava igual o Pedro. Quando Jesus Cristo cruzou o olhar com ele assim, eu te avisei que o galo ia cantar e você ia me negar três vezes, Pedro. Não foi uma nem duas, foram três. E eu estava com aquela sensação. Eu estava com a síndrome de Pedrão. Estava com o coração muito aflito. Aí uma criança foi pregar numa igreja lá no Santa Gertrudes e eu estava lá nesse dia e depois que ele terminou a administração ele chamou eu e falou assim para mim, varão, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode meu jovem. Ele falou, sabe por que Jesus foi atrás de Pedro no domingo de manhã? Eu já comecei a chorar. Eu já comecei a chorar. Falei, como assim Jesus foi atrás de Pedro? Eu já me vi eu lá na vida louco e Jesus ainda atrás de mim. Porque Pedro volta às suas antigas práticas. Sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, presta atenção. Jesus chega para Pedro e fala assim, você tem alguma coisa para nós comer? Não tenho. Então vai lá, lança a rede. Pedro lança a rede. Todo mundo conhece a história. Pedro volta. Quando ele volta, Jesus já tinha fogo, pão e peixe na brasa. Como assim? Jesus está falando, Pedro, eu não preciso de você, mas eu quero você. Eu não preciso do seu peixe. Eu posso fazer aparecer do nada, trazer a existência do que não tem. Não tem matéria para fazer fogo, mas eu vou fazer aparecer fogo. O peixe está lá? Não, o peixe já está na minha mão, Pedro. O pão, cadê o trigo? Cadê a massa? Jesus fez aparecer pão, peixe e fogo, brasa. Aleluia. Jesus estava falando, Pedro, eu não preciso, mas eu quero você. Aí, Jesus fala o que para Pedro? Você me ama? Te amo, Senhor. Aí aquele jovem olhou para mim e falou assim, se o seu amor por Cristo for maior que o seu pecado, ele está disposto a dar uma nova chance para você. Aí naquele dia eu entendi, cara, que eu de fato estava amando Jesus Cristo. De que de fato eu nasci para isso. Aí tipo, não que não me serviu nada daquela bagagem que eu tinha do passado, só que eu aprendi a não ser mais religioso, a não ser mais bitolado, a não julgar mais pela aparência. Porque, cara, às vezes a pessoa está numa situação e naquele dia ela está daquele jeito, mas ninguém conhece a história dela ali por detrás. Você chegou a passar por alguma situação de julgamento? Ah, sim. Inclusive, antes de sair da igreja, não vou mencionar nomes nem nada, mas na época eu estava em Danadebrais, em determinado bairro, e eu era líder de jovens e quando eu saí da igreja por causa desse problema, eu entreguei a liderança da Mostate, faltava duas semanas para a festividade e o segundo assumiu. Mas eu tinha deixado o segundo muito bem instruído. E aí o pastor da igreja no dia da festividade falou assim, que o primeiro tinha tido um problema, não aguentou a pressão e abandonou o barco. Era frouxo. Mas no dia que eu voltei para a igreja, eu voltei na igreja em que eu saí. E aí eu aprendi mais uma com Jesus e Pedro. É o mesmo mar que te humilharam, é o mesmo mar que você foi, que você sofreu prejuízo, que você não pegou nada, que Jesus vai fazer você ter a melhor pesca da sua vida. Ele não manda você mudar de mar. É no mesmo. Porque no dia, não sei se vocês conhecem a missionária Eloísa, ela tem o costume de falar, hum, Jesus cheiroso. Ela estava nesse culto, num culto de jovens, e meu primo insistiu muito para eu ir para esse culto e eu fui, foi o dia que eu me reconciliei com Jesus e foi engraçado porque ela fez o apelo antes da pregação. Ela falou, irmão, teve gente que veio aqui hoje para voltar para Jesus, então eu já vou fazer o apelo agora e depois eu prego. Eu levantei a mão e fui para frente. E quem que era o pastor dessa igreja ainda? Era o mesmo. Ela falou, mas para você saber que Deus é Deus, Deus vai começar a te honrar através de cima do altar. Pastor, desce lá, dá um abraço nele e pede perdão para ele. Terra! Esse pastor desceu chorando, me abraçou, me deu um abraço, um beijo e eu voltei a congregar naquela igreja. Eu voltei a tocar batera, contrabaixo, violão, ministrar, dar aula, escola bíblica dominical, ir para as casas de recuperação, voltei para a madrugada levar roupa, mantimento, coberta, lá naquela igreja. Só que agora eu ia de crente mesmo, de servo, não de religioso. É que agora já não era você mais. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então assim, eu ia, sabe, com quantos anos estava aí agora nesse processo que eu passei essa situação aí, eu tinha, eu estou com nove anos agora de, estou indo para nove anos de casado, fiz oito anos agora esse ano, 26 anos, 26 anos, era 25 para 26, porque Deus levantou o presbítero Marcos, que é da Calejados também, o Marcos, muito amigo meu, e o Marcos na época ele era instrutor da autoescola e ele foi pregar nessa igreja. O jeito do pastor Miguel. Isso, isso mesmo. O nosso querido pastor Miguel, que descansa no Senhor. Eu e o cunhado dele, o Rodrigo BMX, aprontam muito na escola, mas isso aí é um, Deus sabe que é passado, as coisas velhas se passaram, os que tudo se feiam. Está no mar, esquecimento. Está no mar, não vamos ressuscitar os pecados, né irmão? Mas assim, Deus ou ele falou assim para mim, até o final do ano você vai voltar a sorrir. Por quê? Porque eu ainda não era divorciado. A minha ex estava com uma pessoa e eu tive a oportunidade de encontrar com ela e ela falou assim, cara, eu gosto muito de você, eu lembro de tudo que a gente viveu, só que a pessoa que eu estou, isso movimenta a grande maioria das pessoas no mundo hoje. Posição, poder aquisitivo. E ela trocou um relacionamento de amor e carinho, afetuidade, para um relacionamento baseado em uma falsa prosperidade. Nessa época aí que houve esse deslize aí, os dois estavam na igreja. Na igreja, o pai dela na época era presbítero, líder de jovens, a gente auxiliando, depois eu assumi no lugar dele os jovens, tudo, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E aí, enfim, o Marcos falou isso e aí mudou o pastor da minha igreja e a filha desse pastor chegou na minha e falou, você viu o que o presbítero falou para você? Será que o que falta é você ir atrás do seu divórcio para você ser feliz? Aí, cara, deu aquele gatilho. Eu falei, deve ser, porque ela está lá fazendo coisa errada com o cara, carregando o meu sobrenome. E você estava livre? Aí eu estava livre, eu estava fora do jogo, eu estava sentindo a presença de Deus na minha vida, de fato. Fui na, na, toda vez eu esqueço o nome, onde tem uns advogados do Estado, na Defensoria Pública, para conseguir um advogado. Na época eu estava dizendo, cara, naquela vidona, mil reais eu gastava em dois, três dias só de combustível no Jetta. Eu fui trabalhar numa vidraçaria para ganhar mil reais por mês. Eu fui dormir no chão da sala do meu pai. Eu cheguei na sala do meu pai, um dia meu pai estava orando e falando, senhor, dá a última chance, leva. Eu prefiro chorar no cemitério sabendo que ele está na glória. Eu voltei para trás, depois de alguns dias Deus usou a Zé. Cheguei no meu pai e falei, pai, voltei para Jesus, igual o filho pródigo, falei, voltei para Jesus, e agora? Meu pai falou assim, filho, tem o chão da sala, não tem nem colchão ainda, mas tem um cobertor que dá para você usar no chão. Eu voltei a dormir no chão da sala do meu pai. E tem um detalhe, Deus falou que eu não ia ficar com nada. Para dizer que não, o banqueiro teimoso vinha embora para casa com o relógio da Invicta original, caixaria de ouro, guardado a sete chaves. Cara, encostrou dois noinha numa lambretona, numa cabritona sem placa, numa moto véia, colocou um 3-8 na minha costela e falou, passa o relógio, playboy. Meu Deus! Porque eu pensei, se eu vendo o relógio, eu vou... Dou uma acertada. É, Deus não deixou eu ficar nem com o relógio, nem o tic-tac ficou comigo, porque Deus falou que eu ia começar do zero. E foi através do pastor, do presbítero Marcos, na época, que ele falou isso, eu fui lá na Defensoria Pública e cheguei lá, comecei a evangelizar o segurança, o vigilante, todos os caras me dão um cafezinho, uma torradinha. Aí eu falei, serviço de Jesus é bom demais. Fui lá, peguei minha senha. Varão, chamou todo mundo, menos eu. Aí eu fui lá, falei pra moça, moça, o que tá acontecendo? Tal chamou minha senha, deve estar com algum problema, moça. Eu falei, moça, mas o negócio é o seguinte, tá ruim assim? Ela falou assim, ó, vai entrar em recesso, é final de ano. O que que é o seu? Eu falei, é divórcio. E só em fevereiro, março do ano que vem. Eu falei, não, Deus falou que eu vou sorrir antes do Natal? Ela falou, você é crente? Eu falei, eu falei, crente, tudo louco. Eu falei, então você acertou mesmo. E na verdade, eu sou um louco e meio, eu falei, você vai ver se eu não vou divorciar antes do Natal? Ela falou assim, você é doido. Me chamaram lá dentro, cara, é pra quem acredita isso. Os caras jogavam lá do sistema, aparecia assim, pra mim divorciar, na última semana de fevereiro. Quando eles imprimiam o papel, eu já tinha imprimido uns 20 anos, de papel. Saía a data da primeira semana de dezembro, que era a última semana que eles estariam fazendo, o projeto, inclusive foi na, aqui atrás, na Argos, que foi feito o divórcio. Tinha muita gente pra divorciar. Eu falei, Jesus amado, que negócio que tá acontecendo com esse nosso mundo? E caía pra primeira semana de dezembro. No sistema, entrava uma data, na tela do computador, aparecia lá, final de fevereiro. Quando imprimiu o papel, primeira semana de dezembro, os últimos divórcios. Aí o cara foi e falou, cara, não sei como é que ela vai fazer. Eu falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou servo de Deus, aconteceu assim, assim, assado, eu fui traído, saí da igreja, voltei. E Deus falou pra mim que eu vou sair no Natal, é só você me dar o papel, eu vou levar lá na casa dela, não vou nem tirar o correio pra não correr o risco. Eu vou entregar o papel pra ela e na primeira semana de dezembro eu divorci. Aí o cara falou, você é crente, eu sou desviado. Aí a moça que tava do lado falou assim, meu pai é crente também, meu pai fala de uns negócios desses, eu não acreditava não. Aí eu já falei pro moço, você tem que voltar pra Jesus e você tem que aceitar Jesus. Ficou um olhando pra cara do outro, me entregaram o papel, falou, meu, seja feliz. Cheguei lá na recepção, eu pude ir embora direto, mas eu sou desafurado. Falei, não vou deixar, eu tenho que marcar um a zero pro céu agora. Cheguei lá nela e falei assim, moço, você sabe ler, então o que tá escrito aqui? Quando é que eu vou divorciar ela? Ou eu assim pra mim? Falei, mas não tem como, não bate as datas, não tem como o sistema tá mostrando aqui pra mim. Eu falei assim, moço, você não tá entendendo. Você já não falou que eu sou louco, que eu sou crente? Então, eu tenho um Deus que ele faz. Não, você tem alguma coisa? Eu falei, tem, meu pai é dono de tudo isso aqui, fica em paz. Meu pai domina tudo, a parte administrativa aqui corresponde a ele. Mas quem que é seu pai? Eu falei assim, Jeovagirei. Ele é dono de tudo isso aqui. A Bíblia diz que tudo tá no controle das mãos de Deus. E aí eu peguei aquele papel, fui divorciar. Cara, depois que eu divorciei, aí foi, aí eu conheci minha esposa, que você conheceu ela, vocês chegaram a congregar junto, né? Ela também, minha esposa também, teve um passado assim, onde ela foi traída, foi agredida, ela tinha um filho, já teve meu ensinamento. Então, quando eu conheci ela e Deus nos uniu, cara, Deus pegou dois vasos quebrados, amassou o barro e fez um. E, e eu falei pra ela assim, que história. Eu vou viver pra você, você vai viver pra mim, ambos vamos viver pra Deus. Fechou? Fechou. Então é nóis. Com quatro meses, nós já tava lá, fazendo nosso casamento, num apartamentinho lá no CECAP, e aí foram vindo várias coisas até eu chegar. Então, a minha base, mais ou menos, é isso. Eu tenho um pai que é sensacional, é meu mestre, meu mentor, meu amigo, meu professor, meu tudão. Que de uma forma, mais dos antigos, tentou me ensinar algo que eu não abro o mundo que ele me ensinou, mas eu aprendi a ter um filtro, né? E hoje ele também tem essa visão, hoje também, muita coisa mudou. Tanto que meu pai, hoje, ele discipula, ele que faz o discipulado da nossa igreja, ele que instrui as pessoas ao batismo, e eu tô fazendo o mesmo trabalho em Jarinu. Nós estamos indo pra quatro meses de trabalho, sem ter um salão físico ainda, e nós já temos seis almas pra batizar. Você viu que, na verdade, a história dele, ela vai entrando numa sequência de fatos que você vê que a história dele, ela se mistura com o ministério. Sim, sim. E aí, quando você vê, é a junção de dois rios. É como se Deus estivesse formando aquela história hoje, é testemunho de vida, e uma nova história se forma em quem você é hoje. E aí, eu imagino que, naquela época, aqueles que olharam, e aí, eu queria só voltar um pedacinho pra dizer que, quando ele volta no lugar de onde ele havia saído humilhado, na verdade, todos olharam pra ele e lembraram dele como uma árvore cortada. E, na verdade, ali, todo mundo decretava uma árvore cortada que viraria madeira. Ou, talvez, viraria cinza, porque seria, viraria uma lenha de fogão. Mas aí, Deus pega e, e no meio de toda a situação, ele vem sentindo o cheiro das águas pra poder, um dia, lá no final de tudo isso, florescer e a mesma árvore ser levantada de novo e dar fruto. Pra dar fruto. Pra dar fruto. E aí, a gente entra em frutos. E agora, a gente vai falar de ministério. É forte. E aí, você chegou na Deponte. Cheguei na Deponte. Fui muitos anos do ministério da Madureira. Sou grato a Deus pela vida do pastor José Caires. Tenho muita amizade com ele. Vamos dar um abraço, pastor José Caires. Que Deus te abençoe, pastor. Que o Senhor continue a lhe honrar e que o Senhor também continue podendo fazer com que o seu ministério alcance cada dia mais ainda mais vidas. Por sinal, nessa semana, salvo engano, é aniversário do pastor. É aniversário dele na Deus e amor e depois os pais dela foram para a Madureira. O pai dela veio a falecer e a mãe dela foi para o Belém por uma questão de locomoção mais próximo e a mãe dela minha sogra, irmã Silvana de Fátima, muito conhecida no ministério também do Belém em Jundiaí, Vianelo, levou as filhas junto. Então, ela estava lá. E aí, nós morávamos perto e eu falei, então, não tenho dificuldade nenhuma e na época nós pegamos o pastor Eliseu ainda e a pastora na Miriam, que é uns amores. Cara, pensa num casal maravilhoso, maravilhindo, para dizer a verdade. Aprendemos a amar e respeitar demais. Depois, teve a situação da gente conversando com o nosso amigo Henrique e tudo, fomos lá para a missão Vida Nova, ficamos lá dois anos, só que a gente, eu e minha esposa compramos um terreno em Jarinu. E, rapaz, foi prova, porque depois que nós tínhamos comprado o terreno, compramos em parceria, com uma outra pessoa, o terreno tinha toda a documentação. Estavam construindo, batendo laje, mil graus. Aí veio a pandemia, o preço das coisas foi lá em cima, meu tio que estava construindo a casa para mim faleceu, eu estava levando lá uns loucos da casa de recuperação para me ajudar e eu descobri que eles eram pedreiros, só pedreiro no outro sentido, não pedreiro na construção civil. porque a laje, cara, deu uma diferença de nove centímetros de uma ponta na outra, o desnilho da laje. Mas, continuei orando, buscando em Deus, só que me deu uma crise, porque eu era muito apegado com esse meu tio que morreu. Eu chegava lá e eu chorava, eu falava, Jesus, como é que eu vou fazer? E aí eu fui atrás de ver para fazer o desmembramento, aí eu descobri, rapaz, Jarinu, meio lote lá é sete metros e o terreno que nós comprou, eu e o parceiro, tinha doze metros, então tinha seis metros para cada um. não dava para fazer. Aí Deus abençoou que ele comprou essa outra parte de mim, eu fui, paguei um mês de aluguel e falei, vou ver o que eu vou fazer da vida, se eu volto para Júnior, aí ficamos um mês no aluguel, aí apareceu para a gente uma casinha lá para a gente ficar atrás de uma igreja, um pastor amigo nosso e nós fomos se virando lá. Mas, cara, eu e minha esposa já enfrentamos cada uma, porque o apartamento que a gente estava, a gente teve que sair por conta do antigo casamento, teve que vender e fazer a divisão, tudo, depois a gente foi morar no Jardim Tamoio, com esse dinheiro a gente pegou a casa de um tio, só que era uso e fruto, aí minha esposa não tinha muito conforto porque ela tinha um filho e aí a gente acabou saindo de lá comprando esse terreno, só que antes de comprar, para construir o terreno, eu fui morar na casa da minha sogra para não pagar aluguel, aí teve um desacerto lá da minha esposa com o cunhado meu, aí saímos de lá e fomos morar na favela do Balsanha, lá no Jardim Tamoio. Cara, dois cômodos, três fios, porque eu tenho um menino de oito anos, um de quatro, na época, o de um ano era novinho, tinha dois, um ano, tinha um ano, onze meses para um ano e já estava andando, trepando na porta, nas coisas, o outro tinha três para quatro anos, aí tinha o mais velho da minha esposa, que eu amo, que eu falo para ele que os outros dois saíram de mim e ele eu tive que pôr dentro de mim, teve que pôr dentro de mim, então faz dez anos quase que eu criei esse menino, o Felipe, e o que aconteceu, cara? Hoje seus filhos tem quantos anos? Oito Lucas, quatro Israel, Israel Bugarelli Neto e 17 anos o Felipe. Que legal. O judiô do Israel Bugarelli Neto com o Israel, Fernando, o cara... Não, é que assim, para os nossos amados entenderem, são só cinco nomes na realidade, Israel, Fernando, Monteiro, Cardoso, Bugarelli, minha avó ainda queria que colocasse Balestrinho. Aproveita e come um copo de água. Não, é... É só Jesus na causa. Mas enfim, para vocês entenderem, cara, Deus é tão maravilhoso que eu e minha esposa começamos a entrar dentro de casas em condomínios lá em Jarinu sem ter um centavo. Uau! Nós colocavamos a mão assim nas paredes e falávamos assim, nós vamos ter uma casa nova, nós não vamos comprar terreno de ninguém nem casa usada. Nós entravamos. Eu sofri um acidente voltando da empresa, eu quase morri, eu dormi na direção por causa de trabalhar muita noite em empilhadeira, em empilhadeira e conferência e números e carga que foi errada do dia, você tinha que arrumar a noite e isso e aquilo outro e a cabeça deu um pane, cara. Eu dormi de olho aberto, bati atrás de uma carreta, dei PT num palio. Rapaz, eu vou falar... Sempre tem um testemunho de vida aqui, né? Eu vou falar uma coisa para você, cara. Eu quase morri, dos caras do resgate, me derrubou da maca. Meu Jesus amado! Chegou no hospital, os caras queriam tirar o cor-leite cervical porque eles não tinham outro cor-leite para deixar na ambulância. Então, Jarinu, já fica essa dica aí para os políticos de Jarinu, a nossa saúde lá está um caos. Eu brinco, eu falo que o... É triste a realidade, mas eu falo que lá não é hospital, é açougue, né? Transporte público e saúde lá é defasado, infelizmente. E está crescendo. Tem muitas empresas em Jarinu hoje, tem muito setor lá que está crescendo, parte de agricultura também, plantio de árvores. Eu não entendo o que acontece que não consegue sair desse desimpasse, mas vai melhorar em nome de Deus. Tenho fé. Amém. Mas, enfim, aí eu tive essa... Nessa situação, eu fiquei afastado. Nesse que eu fiquei afastado e minha esposa procurando casa, a gente tinha ido há um ano... Antes de acontecer tudo isso, nós já tínhamos ido procurar uma casa e a gente achou uma casa num condomínio. E eu tinha tido um sonho quando eu trabalhava em Campo Limpo que Deus me dava um lugar para morar e eu falava para alguém, olha, Deus me deu um lugar para morar. A pessoa falava, qual a referência? Eu falava assim, primavera. E quando eu comprei o terreno, eu comprei o terreno no primavera. Então eu falava assim, nossa, Deus realizou. E de repente eu me vi saindo do primavera. Eu falei, nossa, sabe que foi o sonho de cheese bacon, barriga cheia? E aí a gente tinha entrado num condomínio e a minha esposa pôs a mão na parede daquele condomínio e falou assim, essa é a casa que eu quero. E passou mais de um ano. E aí de repente a gente conheceu uma moça lá em Jarinu que ela falou assim, todo mundo pode ter uma casa. Aí antes de conhecer ela, a gente foi no escritório e quem atendeu nós foi o sogro dela. Quando nós contamos nossa história de vida para ele, esse cara foi lá, olhou assim para a minha esposa e falou, vocês têm que guardar dinheiro por uns 10 anos, continua morando de favor para sair da igreja que vocês estão, porque vocês não têm condição de comprar uma casa. A voz do próprio diabo. A minha esposa saiu de lá chorando. No outro dia, Tamara ligou para nós e falou, quero conversar com vocês pessoalmente. Ela olhou para nós e falou, todo mundo tem direito e todo mundo pode comprar uma casa. Eu vou fazer de tudo ou eu não me chamo. E falou o nome dela. É uma mulher que nos abençoou muito com essa questão. E meu filho de 8 anos, na época, ele tinha 5 para 6 anos, ele chegou, estava orando dentro do quarto que a gente ensina eles a orar e ele, tá bom Deus, tá bom pai, pode deixar, eu vou falar para a minha mãe. A minha esposa olhou, falou, o que é isso Lucas? Ele falou, não mãe, Deus estava aqui na cama comigo e ele mandou falar para a senhora ficar em paz que Deus vai dar um carro novo e uma casa para o meu pai. Glória a Deus. Aí chegou no domingo e a irmã pregando levantou, a missionária Márcia, levantou, apontou o dedo e falou, homem, por esses dias eu visitei alguém de dentro da sua casa e não duvide quando eu digo que eu vou dar a casa e o carro. Aleluia. Rapaz, para resumir, para resumir, eu comprei minha casa financiada pela Caixa com seis meses de registro, sem dinheiro para dar entrada. No dia, a Caixa estava sem sistema e rodou o contrato. O avalista tinha passado um valor, a Caixa aprovou com o valor que a Tamara tinha passado, a moça do escritório. Deu o financiamento para a gente, só ficou faltando uma partezinha que a construtora deixou de lambuja para a gente pagar uns carnezinhos por fora e já quitamos. essa parte. E a casa, a gente está morando nela já faz dois anos. Aleluia. E na falta de um, Deus preparou dois veículos, um para mim fazer a obra, um para minha esposa poder trabalhar, que ela trabalha um pouco longe e também fazer a obra. Então assim, o Deus que nós serve é isso que eu falo para você, é você andar com Deus, é você ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Cara, a minha vida está boa hoje? Cara, estou extremamente preocupado. Amanhã é o dia que eu fico esperando o telefone tocar. Por quê? Eu trabalhava em uma determinada área, representante comercial, a empresa faliu, nós não recebemos as comissões e eu não era registrado. Então assim, eu já estou há um tempo já entregando currículo, tentando voltar para o mercado de trabalho, CLT, e não está dando certo porque a gente já não tem muito emprego, mas é tudo vaga temporárias. Isso é pai de família. E os caras querem pagar um valor para você que é um valor de um... Se você for trabalhar de um servo de empreendedor, você quer muito mais do que eles querem pagar para você. Então o custo de vida ou o que você paga em uma casa ou o que você tem de manutenção para um carro é complicado para nós cidadãos brasileiros que hoje não está mais vivendo e está sim sobrevivendo. Mas nós queremos. Só que é nesses momentos que eu falo para você que eu acredito no Deus de oportunidades. Aleluia. Um exemplo que eu trago como referência à minha vida, o Pedrão. Por que foi o barco de Pedro que Jesus escolheu? Porque era o único barco que não tinha peixe dentro. Você já parou para pensar nisso? Ele nunca chega atrasado, ele nunca chega no lugar errado. Jesus passou lá no primeiro barco que tinha peixe, o segundo tinha peixe, o terceiro tinha... Quando ele chegou ali o barco vazio era o barco de Pedro. Ele precisava que algum barco não tivesse peixe dentro. Nós acreditamos naquilo que o Senhor fará na sua vida. Então assim, é uma questão de oportunidade. Não tem dúvida. eu tenho vivido isso. E ministerialmente que é o que você falou, nós indo para Jarinu, a gente antes de mudar para lá, a gente se agregou ao pastor Silvano Rodrigues na Depô de São João. Chegamos na Depô de São João, pastor Silvano, um homem de Deus, meu pastor, um abraço, um beijo no seu coração. Pastor Silvano, nosso abraço. Deus te abençoe. Não é que eu sou puxa-saco, mas eu aprendi a amar aquele gigante demais, que eu chamo ele de gigante, com seus 1,45m de altura. Eu chamo ele de gigante carinhosamente, ele me chama de magrão, então eu tenho a liberdade de chamar ele de gigante. Gigante. E o pastor Silvano, que vai estar esse mês agora recebendo o título de cidadão judiaense, e outra conquista que nós conseguimos ali na Deponte, ele vai lançar nos Gideões Missionários, em abril do ano que vem, a Bíblia Missionária. Ele vai entregar a primeira Bíblia na mão do pastor Cisino, pela CPP. Então assim, a gente vê que o Ministério está tomando uma proporção, está crescendo. Compramos nosso terreno ali na ponte, vamos construir a sede própria. E quando eu fui falar para ele de Jarinu, ele falou assim, você tem coragem? Eu falei, eu não tive a oportunidade, que coragem não me falta. Aí ele falou assim, então abraça a causa. Quanto tempo você ficou na sede, na ponte? Na ponte, eu fiquei em questão de meses. Meses, e aí eu peguei e falei para o pastor, falei, pastor, para nós está vindo, está tendo um custo. E tem almas lá nos procurando, as pessoas começaram a me procurar, sabe? Pessoas afastadas do Evangelho. Todo pastor tem esse jargão, não pode pescar em aquário. Teve um abençoado que esse dia atrás, tem uma família que saiu da igreja dele e começou a ir lá com a gente. E ele veio com essa questão dessa conversa, de tipo assim, porque eu tenho amizade com ele. E ele chegou e usou a seguinte expressão, é, eu só não gosto muito do negócio de pescar em aquário. Eu falei, pastor, agora eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor falou que não gosta de pescar em aquário, mas o senhor vê um aquário que o pH da água não corresponde, não tem oxigênio na água, deixaram de dar ração para o peixe, o vidro encheu de lima e o peixe está morrendo, você deixa ele morrer ou você mete a rede? Você tira o peixe e põe no aquário com água cristalina. Aí ele falou, é, eu sou obrigado a tirar o peixe. Eu falei, ah, então está tudo bem, então eu estou em casa. Ué. Você está entendido o recado, né? Pois é. E de fato, infelizmente, é uma situação onde... Eu nem estou na situação e entendi o recado. Então assim, é, porque uma coisa é você ir atrás, outra coisa é a pessoa chegar desesperada e falar assim, eu estou passando por um problema, meu filho está por essa situação e eu sei que o senhor é um homem de Deus, o senhor sabe lidar com os jovens e eu, cara, sou muito palhação, eu tenho uma veia cômica. Tanto que no Calejados eu já fiz o pastor Teobaldo. A gente fez um trabalho em Taipas, divisa com Pirituba, onde eu fui caracterizado de pastor Teobaldo, que é um palhaço, é um personagem que há mais de 10 anos eu faço que prega para as crianças. Glória a Deus. E ali a gente viu aquele agir de Deus, nós no meio da rua, moradores de rua, nós no meio da periferia, os traficantes, nós chegamos, o palhaço estava olhando para os traficantes com imposição de mão, os traficantes tirando o boné, jogando as parangas no chão de droga, tirando a arma da cinta, pôndo no chão, abaixando a cabeça e recebendo a oração de um palhaço, o que uma pessoa de terno e gravata talvez não conseguiria fazer. Aí o Lea até lançou um logo na época, ele colocou assim, pastor Teobaldo, ele usou a seguinte expressão, o jeito mais nobre de se pregar com alegria e dizer em uma brincadeira o que se poderia dizer com palavras sérias. Algo mais ou menos com isso. Pregava sorrindo, como se estivesse falando sério, a pessoa está comprando seu peixe, está comprando sua ideia. Então tudo é uma oportunidade. Esse é o leimo da minha vida. Tudo você vai ter uma oportunidade. Principalmente para adorar a Deus, independente da situação. Qualquer hora é hora. E o seu ministério em Jarinu, ele vem e o pastor Silvano te faz essa pergunta, se você tem coragem. Cai no jargão, tudo é uma oportunidade. E começa onde? Nós começamos na casa da irmã Eliette. Uma Eliette, um abraço, um beijo. A irmã Eliette, ela ficou um tempo afastada e a irmã Eliette, vocês já ouviram falar da missionária Tiana, que faleceu um tempo atrás. A missionária Tiana era uma pregadora que era muito usada por Deus, nos dons, tudo. A irmã Eliette, ela teve um ministério junto com essa irmã. Depois, algumas situações que aconteceram na sua vida pessoal, ela acabou ficando um tempo afastada do evangelho, mas voltou para Cristo. E ela estava em Jarinu, porque a filha dela e o genro dela foram as minhas primeiras assim, ovelhas, vamos assim dizer. O Tiago e a Sunamita. O Tiago é uma pessoa que Deus tirou do mundão também. E Deus começou a trabalhar na vida dele. Eu comecei a exercer o que eu aprendi dentro de uma casa de recuperação com ele, só que na rua. E Deus começou a libertar ele das drogas, da criminalidade. E aí ele começou a trabalhar com maquinário, com trator, porque desde moleque o pai dele trabalhava com isso, o pai dele era encarregado no DAI, e ele manuseava muito bem os tratores, e ele começou a trabalhar por conta com o pai dele. E teve situações, cara, que ali ele começou a ver que Deus estava na nossa vida por alguns detalhes. E ele começou a me falar muito para nós abrir esse trabalho lá. Por quê? O Tiago estava trabalhando um dia e me ligou bravo. Ah, o meu trator quebrou, já veio dois técnicos, eu mexo com o trator desde moleque, eu não consigo arrumar, eu vou queimar tudo isso aqui, bravo, e usando uns palavrões pesados. Eu falei assim, você só me manda a localização, o resto você deixa com o céu. Ele, como assim? Eu falei, você crê? Ele, eu não. Eu falei, mas eu creio, estou chegando aí, me manda a localização. Cheguei lá. Falei, ele abre o motor. Ele falou assim, você não manda nada de trator. Eu falei, eu não, mas o mecânico dos mecânicos veio comigo. Aleluia! Ele é o que naquele momento eu precisava, era de um mecânico, e ele veio comigo. Ele olhou assim pra mim, você é louco. Eu falei, um louco e meio. Eu só vejo oportunidade. Oportunidade do céu ganhar a partida. ele levantou a tampa do motor que faz tipo uma gaivota na frente do trator onde tem o motor ali, levanta as duas tampas e prende, né? Prende esse negócio ali. Mas pra quê? Eu falei, prende, ele prendeu. Eu coloquei a mão no motor e a outra mão levantei. No meio da rua, os carros passando. Eu falei, senhor, meu Deus, meu pai, eu não entendo nada de mecânica. Engenharia mecânica não foi meu forte, nem de matemática eu gosto. E o negócio é o seguinte, pai, eu servo um Deus que é o Deus da onisciência e da ciência. O Senhor é o Deus da física, da matemática, da lógica, do mecanismo que faz esse trator funcionar. Eu te peço que o Senhor nos mostre agora onde está o problema. Ele começou a gritar, olha lá, olha lá, aqui a mangueira vazando aqui. Aí ele foi lá, 25 reais, comprou um anel, comprou um pedaço de mangueira, trocou, o trator voltou a funcionar. Meu Deus, aleluia. Aí isso daí foi dando... Crédito. Crédito. Crédito aquilo. E... E... umas... uns 3, 4 semanas antes dele nós abrir o trabalho, ele me ligou triste. Ele não ligou bravo nem nada. Ele falou assim, ó, Varão, estou triste. Eu falei, por quê? Tiago, o Tiago é minha escola. Tiago, eu estou aprendendo muito com ele porque através dele eu estou vendo Deus fazer obras extraordinárias. Ele falou assim, Varão, eu estava fazendo o platô aqui no terreno e o terreno é área de mata. O cliente me passou preservação ambiental, o cliente me passou a marcação errada e os polícias já pôs meu caminhão em cima, meu trator em cima da prancha e estão me levando para a delegacia em Campo Limpo. Aí eu peguei e falei assim para ele assim, ô Varão, Jesus não faz nada para a metade. Quando ele ressuscitou a filha de Jair, ele falou assim, agora vocês vão lá e dar comida para ela. Tem coisas que é para nós e tem coisas que é para Jesus. Jesus ressuscita, quem dá alimento é você. Agora o negócio é o seguinte, sua parte agora é só da glória e deixa que o céu trabalhe no resto. Ele falou assim, não, mas você não está entendendo, vamos prender meu trator e eu corro o risco que eu não tenho fiança, é crime ambiental. Falei, você vai chegar na delegacia e você vai conversar com o delegado e quando você chegar lá, Deus vai fazer uma obra. Ele falou, você é louco. Eu falei, faz o que eu estou falando, Tiago. Não, não. Aí eu falei, bravo. Falei assim, e aí, maluco, você está vacilando nas ideias, ramelão? Porque tem hora que você tem que falar igual. E aí, você está duvidando do poder do nosso Deus? Você já viu o que ele pode fazer? Tá bom, meu pastor, eu vou lá. Aí ele chegou para o policial, não, é. Ele chegou lá e falou assim para o policial, você vai me levar? Então você vai levar igual o marginal, então. Aí ele mesmo abriu a tampa da viatura, entrou no chiqueirinho e bateu a porta. Meu Deus. Bravo. Chegou na delegacia, mano. Cheg Jesus é maravilhoso. O policial ouviu para ele e aí, zangado. Está aqui? Ele falou, zangado? Quando eu estava lá no mundo. Agora que eu sirvo a Deus para o senhor é Tiago. Aí o policial ouviu para ele assim, falou, como é que é? Irmão. Olha aí. Meu Deus do céu. Se é irmão, o que você está fazendo aqui? Doutor, o negócio é o seguinte, eu tenho lá meus três fios, eu estou sustentando eles com esse trator ali, o cliente me passou a metragemã. Aí ele começou a mostrar para o delegado, tudo. Aí o delegado chamou as polícias e falou assim, vocês olharam isso daqui, vocês procuraram o dono do terreno, vocês só viram um cara cheio de tatuagem e trouxe para a delegacia. Meu Deus. Vocês vão fazer o seguinte, ele não vai gastar disso, porque ele ficou bravo comigo, porque se eles liberassem o trator, ele ia ter que vir de Campo Limpo até em Jarinu, ele ia ter que pagar, porque o trator dele não tem placa para andar em rodovias, em rodovia e vias. É para trabalhar e ser pranchado. e ele não ia ter dinheiro. Queria que rebocar para lá novamente. Aí o delegado falou, vocês não vão descer aquele trator, vocês vão levar na porta da casa dele o trator, vocês vão pegar uma viatura descaracterizada e vão levar ele na porta da casa dele. Porque ele não está aqui como hoje um criminoso, ele está como um cidadão, pai de família que paga os impostos. Oh, aleluia. Não posso autuar ele. Só que tem um problema, Tiago, eu estou com uma situação lá no meu terreno em Jarinu e eu precisava fazer um serviço. Delegado fechou dois serviços, a escrivã fechou um serviço e mais um policial que estava de plantão fechou um serviço com ele. Jesus. Ele fechou 11 mil reais de serviço dentro da delegacia. No lugar da desonra, deixa o céu trabalhar, né? É oportunidade. Aleluia. Deixa o céu trabalhar. Então essas coisas foram nos motivando. A gente começou a fazer culto na casa da irmã Eliette. O pastor Silvano me deu 20 cadeiras, 3 caixas de som e um cabeçote. Isso dá? Dá. Fui lá, me apertei e comprei um violãozinho. Aí, começamos. Olha a experiência lá de trás. Bateria, violão, contrabaixa. Estava na escola, né? Agora vamos executar. E ali, e dirigindo o culto e pregando e você não acha muito pregador para ir nesses lugares. Você não acha? Mano, eu tenho muito amigo pregador, cara. Rui Barbosa, Tamoio, Vila Nambi, Hortolândia. Tenho muito amigo, Varjão, Fazenda Grande. Conheço muita gente, conheço muita gente. Só que quando você não tem algo para oferecer para essa pessoa, ah, está difícil, buga, também estou numa situação, amém, mano. Porque eu sou cara de pau, ligo para o cara e falo, ó, não tenho oferta para te dar nem para o combustível e você ainda tem que trazer uma oferta aqui no culto e não é passar sal. quer fazer a obra? Então vem aqui, aqui é o lugar. Então a gente começou cesta básica, visita, eu ganho muita roupa de doação. Cara, os meus jovens lá, eles vão para a igreja de chinelo de dedo e meia. Isso quando eles chegam no culto, eles tiram a meia, porque a meia é para proteger o pé da lama. Meu Deus. Eles chegam lá, tiram a meia, deixam lá, depois na hora de ir embora eles põem a meia de novo junto com o chinelo para ir embora. O meu Corsa, eu já cheguei a andar com 12 pessoas dentro do Corsa. Uau! Ele tem espírito de Kombi, eu falo. Entende? Então lá é um lugar muito carente, lá é um lugar para garimpar. Lá se o cara quiser ir lá para ter status, você esquece. Você esquece. E poderia estar de boa. Na sede, faço parte do Instituto Cairos, eu sou segundo secretário também da convenção da nossa igreja, podia estar só que, cara, quando eu cheguei naquele lugar, eu li aquelas almas, cara, o coração bateu mais forte, meu Deus. Hoje eu tenho lá adolescentes, tenho crianças, cara, eu chego no culto, as crianças vêm, abraçam a perna, pastor, pastor chegou. Vocês estão com quantas pessoas hoje nesse ponto? Cara, assim, que está firme com a gente e está chegando na casa aí entre os 25, 30 pessoas. Glória a Deus. Contando desde as crianças de colo até os mais de idade. E, cara, nós temos muito a dona Neide que cedeu a casa para fazer o culto no campo largo, porque eu tenho o culto na quarta no Maracanã, no domingo eu dou duas viagens para o campo largo. Para quê? Porque de tarde eu levo o som da casa da Armanete para a casa da dona Neide e aí faço o culto lá no domingo. Aí eu volto para casa, tudo me arrumo para poder dar uma viagem com os irmãos. Depois eu volto, trago eles e tenho que voltar pegar o som e deixar na casa da Armanete, porque na quarta-feira tem o culto. São quatro viagens. Isso. E isso toda quarta-feira e todo domingo é a mesma situação. Porque na quarta eu tenho que ir no campo largo buscar os irmãos, senão eles demoram uma semana para poder ter o culto. E aí Deus está fazendo, cara, coisas extraordinárias que eu falo assim, cara, eu aprendi uma coisa. Nesse exemplo que nós usamos de Pedro, quando Jesus chega lá, Jesus vai ensinar algo para Pedro. Porque Pedro tinha um bom barco, uma boa tripulação, uma boa rede, uma boa isca, ele era um bom fornecedor, tinha bons clientes. Só que Pedro entendeu que não adianta ter bom barco, ter boa rede, ter boa isca, ter bons clientes, ser um bom fornecedor, uma boa tripulação, uma boa rede, se aquele que sabe onde o cardume de peixe está não estiver com você. Meu Deus. E eu vejo hoje grandes igrejas cheias de pessoas vazias. Ah, verdade. Porque a gente ministra para a Lava, tirando, ó, tirando domingo e quarta, duas, três vezes na semana eu saio para ministrar a palavra, para fazer visita para alguns amigos, de igreja que nos chamam, tudo. E você vê as pessoas num comodismo, as pessoas mexendo no celular, ali na hora do culto, não presta atenção. E você fica olhando assim, cara, vai lá em Jarinou que você vai aprender o que é cultuar. As pessoas choram. Você não precisa falar que Jesus é bom, você precisa falar que Jesus é bom. Não é nem bom. As pessoas já estão dando glória, já estão ficando de pé, batendo palma, gritando. Cara, são coisas extraordinárias. Eu tenho um jovem lá que vai fazer 33 anos, o Samuca, o filho da irmã Eliane. Ele há 10 anos atrás foi acometido esquizofrenia. Quem é médico, quem estuda psicanálise sabe que a esquizofrenia deixa a pessoa totalmente retardada e antissocial. E ele tem muitas crises, sabe? Ele precisa de remédios fortes. Mas quando chega quarta-feira, irmão, o dia do culto, ela tem que dar espaço para Jesus. E eu vejo que Jesus está fazendo um trabalho. Ele é o nosso cantor oficial, ele canta os hinos de cor e com playback. Glória a Deus. E ele não repete um hino e a mãe dele fala da onde que ele pegou os hinos, porque fazem 10 anos tem hino que ele canta que foi lançado ano passado, cara. Quem que ensinou a letra desse hino para esse rapaz? Aleluia. Quando eu vejo isso, eu já tive vontade de parar. Não porque eu sou covarde, mas porque eu já vi a necessidade dos meus irmãos de pôr a mão no bolso e falar, cara, eu não tenho recurso. Isso me deu vontade de parar, porque eu sei que eu tenho amigos, eu tenho pastores, pessoas que se colocasse a mão no bolso, cara, ele ajudaria por mês ali nada, pelo menos umas 10 famílias e não ia fazer falta para ele. E eu sem o recurso com essas 10, 15, 20 pessoas, só que aí Jesus começa a surpreender. Aí é um pix que cai daqui, é uma ligação do nada de lá do Rio de Janeiro de um amigo de longas datas e estava orando e Deus mandou fazer algo porque eu ia ter que resolver a situação de alguém e por aí vai. E, cara, são coisas extraordinárias. Efisema pulmonar de 12 anos, Jesus curou lá de um senhor de idade, Monrubis. O médico falou para ele, pode cobrir, aqui ele tem um machaco, pode cobrir os seus aparelhos de academia, o senhor não vai mais para o campo fazer caminhada com a sua esposa e esquece piscina com seus netos. E aí ele começou a cultuar, começou a ir com a gente, começou a servir a Deus, ele fez um propósito com Deus, saiu uma causa na justiça, ele doou o púlpito do ponto de pregação para nós e de quebra ele falou para a esposa dele, eu senti que eu fui curado. Fala para o médico que eu quero fazer os exames, mas esse ano você já fez, eu quero fazer de novo. Desculpa. Ele falou assim, eu vou lá fazer os exames. O médico fez o exame em uma, duas, na terceira vez o médico falou, não tem jeito. O negócio é o seguinte, o senhor pode tirar os panos de cima do aparelho? Ah! O senhor pode voltar a fazer caminhada e brincar com seus netos porque seu pulmão está limpo, não tem mais nada. Ele faz. Ele já estava passando com a psicóloga porque ele ia ter que começar a usar o oxigênio porque o pulmão dele já não estava dando mais conta. Então assim, cara, não tem como falar que Jesus não está naquele lugar que não tem evidência, porque você reconhece quando Cristo estava em um lugar pelas evidências. Pelas evidências. Dona Neide, que cedeu a casa para nós no domingo, que aí é o dom domingo e nós vamos para o campo largo. A Dona Neide já conheceu ela, nossos amigos católicos que estão nos assistindo, não temos nada contra. Ela, só que ela, na casa dela, e eu tenho que testificar, eu tenho que testemunhar, nem que o Lê não queira me chamar mais, mas Lê, te amo. A casa dela era cheia de imagens, cheia de quadros. E ela ouviu a palavra de Deus pela primeira vez da boca de um crente dentro da casa dela, Deusando a nossa vida. E ela falou assim para o neto dela, poxa vida, eu entro na igreja católica que eu saio do mesmo jeito. Esse gordinho veio aqui falar uns negócios que meu coração está pegando fogo, a minha carne está tremendo e eu estou sentindo arrepio do pé e a cabeça. Jesus. Aí ela pediu para ele, abre a Bíblia para mim. Aí que é naquela passagem onde diz que um homem pega uma árvore, faz uma cabana, constrói uma cabana, depois ele faz com que sobra uma fogueira, cozinha o seu alimento e das cinzas ele levanta ali um altar, constrói um ídolo e o adora. E ela diz que entrou uma voz dentro da casa dela e diz, quando você se prostra diante das imagens, você lança cinzas no meu coração. Ela disse isso com a boca dela. Meu Deus. E aí, de fato, ela começou a ir tirando tudo que tinha dentro da casa. Ela aceitou Jesus, entregou a vida dela para Jesus. Ela tinha um problema, Deus solucionou esse problema, pôs ele dentro da casa com ela de novo. Eles não são casados no papel, em fevereiro eu vou fazer o casamento deles, vou batizar eles nas águas em fevereiro. Entendeu? E Jesus está fazendo coisa extraordinária, porque a filha dela foi liberta do vício do cigarro, o neto dela aceitou Jesus, inclusive a filha e o neto dela vão se batizar sábado agora. Glória a Deus. Então, cara, eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus está presente naquele lugar. Então, minha vida ministerial não seria completa se eu não passasse por Jarinu. E Deus já falou que vai me levar para alguns lugares. Mas, cara... Jarinu está na história. Jarinu está na história. Jarinu está ali, no meio do caminho. é aprendizado, é oportunidade, vamos assim dizer. O que te motiva a fazer essa obra e o que continua te motivando a prosseguir? hoje a minha maior motivação é poder viver coisas extraordinárias com Deus. Aleluia. Respostas de oração imediata. Posso dar um exemplo? Claro. Chegamos em casa, atrás do condomínio que eu moro... Ah, detalhe, o condomínio que eu moro chama Primavera. Só para... Porque Deus não erra, né? Meu Deus! Foi preciso o cara jogar um soldado em cima de Eliseu, né? Para completar o dobro dos milagres de Elias, porque Jesus não deixa nada, né? Errado. A matemática dele é diferente da nossa, mas na humana ele também não falha. Então é Primavera o condomínio. Atrás do condomínio tem uma plantação de eucalipto. Chegamos lá de noite, eu voltando de uma administração, tinha ido ministrar em Tupelo, e nós voltando à administração, atrás de casa pegando fogo nos matos, nas árvores. E apenas uma... Tinha uma L-200 do corpo de bombeiro com quatro homens com abafador, cara. Tentando conter as chamas. Então você vê Jorinu numa situação que nós vivemos, né? Cara, eu estendi minha mão, eu peguei um botijão, olha só, eu peguei um botijão de gás, só que estava vazio, né? coloquei no chão, no fundo de casa da lavanderia, porque fazia fundo exatamente para a parede da minha casa, as chamas vinham, mais de... Faltava 30 metros para chegar mais ou menos. Eu fechei meus olhos, estendi minha mão, minha esposa foi para dentro de casa, começou a orar com os meninos, e eu com a mão aqui fora, aqui estendida, com o olho fechado, e eu falei, Jeusa, eu não quero chuva, porque a chuva vai ser prejudicial, vai levantar fumaça, vai levantar cinza, vai atrapalhar a saúde, até mesmo dos que estão ali no meio, porque se eles vão apagar com água, eles não estão lá no meio, eles jogam água daqui com os guichos. Eu falo porque eu fui brigadista, serviu o exército, a gente sabe do que está falando. Eu falei, Senhor, se o Senhor mandar água, vai interferir até mesmo na questão dos coitados que estão arriscando a vida deles para salvar o meu patrimônio. Eu falei, então, Senhor, eu peço que o Senhor sope o seu vento e apague isso daqui, abafe, abafe esse fogo em nome de... Eu aqui orando com a mão levantada e daqui a pouco a minha esposa puxou a camisa e falou assim, viu, você me ajuda a recolher a roupa que o fogo já apagou. Glória a Deus. Então, assim, são coisas que ontem acabou a energia no condomínio, deu uma chuva forte em Jarinu, meu irmão estava em casa com a minha cunhada e eu dobrei o joelho na sala, na frente de todo mundo e falei, Senhor, eu preciso ir para a tua casa. Eu sei que o Senhor não trabalha na Electro, eu sei que o Senhor não é funcionário público e eu sei que não é lampadinha mágica, mas, Senhor, eu e minha esposa tem um propósito que o Senhor é os domingos e a gente precisa cumprir, a gente precisa ir para a sua casa. Eu preciso que a energia volte em nome de Jesus. Quando eu levantei da oração, a energia voltou. Ah, irmão, foi sorte. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Cristocidência. Cristocidência. Então, isso me motiva viver coisas extraordinárias com Cristo que para algumas pessoas vão dizer, ah, coisa pequena. O que eu estou vivendo lá hoje é o que tem mais me motivado, porque eu sei que para chegar em lugares grandes, eu tenho que entender a lógica de João quando ele escreve ali para a igreja de Filadélfia, dizendo, para a igreja de Filadélfia, fosse fiel no pouco. Muito. Então, se não passar pelo pouco, não tem negócio comum. Exatamente. Entende? Então, assim, isso tem me motivado e continua me motivando, cara. Eu preciso ter no meu ministério essa situação. Você sabe por quê? Porque quando Deus cumprir aquilo que é grande, ninguém vai poder falar que ele começou de cima. Ele começou voando, né? Não, ninguém... Não, exatamente. Eu ainda tenho mais duas perguntas para te fazer. Se eu te fizesse essa pergunta, na verdade, você já nos respondeu. E eu acho que... Mas eu vou te fazer. A melhor decisão que você tomou na tua vida? Cara, ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, né? Ter um encontro verdadeiro e genuíno. E agora, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, de cinco ou dez anos atrás, o que você diria para você? Cara, se eu pudesse voltar no tempo, dar um conselho para mim, eu diria para ouvir mais os mais velhos. Os mais velhos, eles... Talvez de um jeito meio... Meio bruto, meio... Mas os conselhos deles... Depois que eu aprendi a andar na companhia de obreiros mais velhos, pessoas... Amigos mais velhos, funcionários mais velhos, no bom sentido, assim, as pessoas que têm experiência daquilo que ele está te falando, eu acredito que algumas outras portas teriam sido abertas na minha vida que eu deixei passar. E a oportunidade é uma pessoa... Diz que é um cara careca, sem pelo, pelado, cheio de sabão que passa correndo. Se você abraçar ele, você pegou a oportunidade. Eu vou fazer essa pergunta para você também. O que você diria para o Peterson de cinco... Cinco ou dez anos atrás? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou com ele de ouvir as pessoas com mais experiência e não fazer bico, principalmente no momento de uma resposta mais dura. E é difícil pelo meu temperamento, porque se você não souber conversar comigo, você me perde. E muitas das vezes não é nem o intuito da pessoa fazer com que alguém se perca, mas por não ter travas na língua, não ter uma educação melhor, ou n situações. Ela responde do jeito que ela acha que deve e aí acaba ferindo ou machucando. É o famoso toma lá da cara. É, exato. E aí, agora, hoje, como pai, com criança pequena e um filho de 17 anos, eu vejo que algumas coisas que eu levei lá atrás, eu estou fazendo em casa e até é prejudicial para mim, eu preciso corrigi-lo. Então, um dos conselhos seria, ouça as pessoas mais... Os conselhos, dê ouvido a quem fez e quem está fazendo, porque ela sabe o caminho das pedras. E esse caminho das pedras pode colocar lá antes. É chamado de experiência. Isso. E, inclusive, o slogan do Calejados é forjados pela experiência. É. Eu lembrei disso. Se nós pudéssemos pegar justamente um gancho para falar de experiência, o próprio Cristo respeitava aqueles que já tinham experiência. Sim, sim. estava nele toda a sabedoria. Exatamente. Dele emanava todo o poder. Além disso, carregava ele todos os nossos castigos que hoje, na verdade, nos trazem a paz. É. Tudo estava sobre ele. A experiência do pai já repousava sobre ele. Sim. Uma vez que ele havia contato direto com o pai. se nós voltássemos à Bíblia e chegássemos em Abraão, para não dizer de Éden hoje, porque eu sempre falo de Éden, mas em Abraão ele já encontrava a maior experiência de vida para que os seus 33 anos se concretizassem. Então, falar de experiência hoje, já que ambos disseram que o melhor conselho seria ouvir a experiência, para mim, eu acredito que eu sou o mais novo hoje aqui, mas eu diria então dizer para vocês o seguinte, abandone as suas próprias vontades, respeitando aqueles que já viveram a história que você ainda viverá. É, exatamente. Então, se eu pudesse dizer para você que nos escuta hoje, eu poderia te aconselhar no seguinte fase, no seguinte momento, aprenda uma coisa, Jesus já te ensinou o caminho que você deve correr, Jesus já te deu a lição de como você deve ser, Jesus já te ensinou o caminho que te levará para o único caminho que leva a ele. Portanto, se você hoje quer um conselho de vida é, abandone tudo aquilo que você acha que é correto, abandone o livre arbítrio que lhe deram por direito, siga Cristo, o maior exemplo para todos nós se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém? Filho da irmã Maria. Filho da Maria. E um beijo especial para minha mãe, minha mãe diz assim, todos os domingos eu falo para ela, mãe, quem vai pregar hoje? Ela fala, o filho da Maria. Filho da Maria vai na casa hoje. Ele vai estar em casa. E o mais detalhe é que ele está aqui, na nossa casa agora. Exatamente, eu estou sentindo. E para a gente poder finalizar, já que o nosso tempo já está esgotado, eu queria fazer mais uma última pergunta, e aí essa pergunta é para os dois. qual legado vocês deixam para a nossa geração? Quer falar primeiro? Não, é para você primeiro. É para quem é o convidado. Cara, quando eu faço as minhas ministrações, de repente, algumas vezes, eu sou levado a levar para eles um pensamento. E eu falo para eles, imagina que no dia do seu funeral, cara, Deus permitisse o seu sentido, a sua audição ser apurado ao ponto de você ouvir tanto as vozes quanto os pensamentos das pessoas do seu funeral. O que um aluno seu diria ou o que um professor seu diria de você? O que um pai, o que seu pai e sua mãe falariam a seu respeito? E o que os seus filhos falariam a seu respeito? Meu Deus! Se os seus pais tiverem o seu funeral, no caso, o que a vizinhança vai falar de você? Certo? O que os seus filhos vão falar de você no seu funeral? Seus amigos? O que os seus membros, os seus liderados ou o que os seus líderes irão falar a seu respeito no dia do seu funeral? O que você ouviria? Coisas boas? Eles estariam com o sentimento de perda? Ou o sentimento seria já foi tarde? Então, eu sempre me preocupo com essa questão. Não é de viver uma aparência, deixar uma aparência, mas é exatamente deixar um legado. eu fui ministrado em uma igreja lá no Santa Gertrudes, Assembleia de Deus. Esqueci agora o ministério do pastor Anderson, que é pastor-presidente lá. E eu esqueci agora o ministério. É uma Assembleia de Deus e tem um ministério com... não é Vianello, nem Madureira, mas é, enfim. E eu ministrei sobre a cruz, sobre a crucificação. E naquele dia o Espírito Santo falou, você vai mandar o pastor colocar as crianças na frente do altar. Eles não vão passar a linha hoje. Você vai pregar para eles a cruz de Cristo. E eu preguei a crucificação de Cristo e aquelas crianças choravam. E eu me lembro que foi uma noite marcante porque no final eu fiz o rapelo e todas aquelas crianças aceitaram Jesus. Só que tinha alguns pais que estavam na igreja que não eram evangélicos, os outros desviaram. E aquelas crianças sem eu falar nada, elas começaram a sair do lugar delas e pegar na mão dos pais e chamar eles, convidar eles, pai, vamos aceitar esse Jesus que morreu na cruz. E os pais foram para a frente chorando. Deles, deles é o reino. Está entendendo? E aí um deles, o João, filho do pastor Carlos, muito amigo meu, ele chegou em casa chorando e falou assim para o pai dele e para a mãe dele, hoje eu descobri o que eu quero ser, pai. E ele falou, o que filho? Eu quero ser um pregador do evangelho, só que eu quero ser igual o pastor Israel. Eu quero pregar igual ele. Se for para não pregar a cruz, eu não quero. Cara, na época o menino tinha oito anos de idade, cara, e ele me ligou chorando e me contou isso. Então, assim, eu falo para a minha esposa, se eu abandonar hoje tudo que eu estou idealizando para onde eu estou naquela obra, se eu abandonar todas aquelas pessoas, aí eu falo para ela, qual o legado eu vou deixar principalmente para os meus filhos? porque eu tenho um amigo que ele estava com um problema no casamento e ele queria ir embora, eu falei, sabe o que vai acontecer lá na frente quando o seu filho tiver um problema no matrimônio, ele também vai embora. Agora, se você ir lá e resolver a situação, porque antigamente quando as coisas quebravam, eles consertavam, eles não jogavam fora. Se você ir lá e consertar essa situação, sabe o que vai acontecer o dia que o seu filho tiver um problema? ele vai lá e ele vai resolver o problema. Se você comprar e não pagar e seu nome sujar, um dia seu filho vai comprar e vai falar não preciso pagar, meu pai não pagava. Agora, se você compra, se preocupa em pagar e manter o seu nome limpo, a preocupação do seu filho lá na frente vai ser eu preciso comprar, mas eu tenho que pagar. Se eu não posso pagar, eu não compro. Então, o maior legado que a gente pode deixar é dentro de casa. Porque se hoje eu estou no ministério, se hoje eu estou na obra, se hoje eu estou vivendo um álcool extraordinário na minha vida. Mas, Bugaréli, você está em Jarinuno, um pé cheio de lama, buscando gente no seu carro. Cara, e estou feliz demais. Tive propostas para ir para outros lugares, até mesmo para igrejas em Curitiba. Cara, e eu falei, cara, não vou, não quero. O meu negócio é isso aqui, meu legado hoje, meu legado hoje, se eu morrer, eu sei que eu vou ter crianças, jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, que vão sentir a minha falta. Porque a questão é, ninguém é substituível, mas você tem que ser alguém que vai fazer falta se você não estiver lá. Você tem que deixar. Você tem que deixar. Então, depois disso, eu ouvi de mais outros jovens, adolescentes, sempre chegando em mim e falando assim, poxa, pastor, eu quero pregar igual o senhor, porque o senhor prega sorrindo e chorando e o senhor consegue fazer a gente entrar dentro da história, que eu sou meio louco quando eu ministro mesmo, eu vou, eu faço a pessoa usar a imaginação dela, inclusive tem até, eu esqueci de falar, tem um personagem que eu faço que é o senhor Luiz, eu faço um cara que é morador de rua, então eu faço experimento social nas igrejas, alguns pastores nos convidam para estarem na igreja, caracterizado mesmo, roupa suja, fedendo, cara, acredito se quiser, eu já apanhei de diáconos, irmão, eu já levei chute na traseira, me jogaram para fora da igreja, e depois no final você pega o microfone para ministrar a pessoa e fica com ela lá embaixo, uau, qual é o legado que esse diácono está deixando? E para você, meu amigo Peterson? É, vamos de novo, repetir o que ele praticamente disse, porque meus pais se separaram quando eu era novo, eu tinha seis anos, e isso criou marcas muito profundas em mim, e isso só foi ser curado com a minha entrega ao Senhor Jesus, quando eu me entreguei a minha vida a Ele. E essas marcas, esse legado dos meus pais, eu não queria carregar, e era uma coisa que eu tinha dentro de mim sempre, e se um dia eu tivesse família, eu queria lutar, quero, né, quero lutar todos os dias para poder mantê-las juntos, para que meus filhos não passassem o que eu passei. e essa é a minha preocupação hoje, de estar em casa e deixar marcas, criar memórias dentro dos meus filhos, para que quando eu for, quando o Senhor me recolher, Ele tenha lembranças do que deve ser feito, do que pode ser feito, e de como ser feito. top. Porque, e principalmente, o porquê deve ser feito, não meramente o que é ou como, mas o porquê deve ser feito aquilo, porque eu faço o que faço hoje, e isso é o legado que eu penso em deixar dentro de casa, dentro da minha família, para os meus filhos, e se for possível, estender isso aí para mais pessoas, para que possam glorificar o nome de Jesus também. Amém. Deus é bom. Meus amigos, nós estamos chegando ao final de mais um pó de calejados, é sempre uma honra poder dividir a bancada com você, meu amigo Peterson, que sempre tem uma mensagem também para nos trazer, meu querido pastor, já, aqui nós temos um costume, né? É, é o sagrado da hora. Aqui na verdade, a gente unge pastores aqui, Você tem que começar a trazer um óleo, cara. Isso, isso, tá? A gente tem um óleo aqui atrás, mas a gente já costuma, mas, querido, Bugarelli, que o Senhor continue a te honrar. Amém. Que os seus dias sejam cada dia mais profícuos, e que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém. Que nunca lhe falte a esperança, que nunca lhe falte o amor, e que a sua, e que a obra que a você foi confiada não venha apenas crescer, porque eu acho que hoje nós temos que nos preocupar com o crescimento, porque o crescimento desenfreado gera igrejas tão problemáticas no futuro. que o Senhor lhe acrescente alma por alma, e que lhe dê condições para cuidar, zelar, promovê-las e enviá-las. Amém. Porque eu sei que de Jarinu uma nova história virá. Amém. Que o Senhor continue trilhando os seus caminhos, mas que ainda, além disso, que o Senhor continue te enviando para todos os lugares pelos quais Ele já chegou primeiro. Glória a Deus. Que tenhamos todos uma noite abençoada. Eu saio daqui com mais uma esperança. Como Lamentações está escrito. Só quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Esperança. Mas eu quero pegar da sua história de vida momentos de esperança para a minha vida. Glória a Deus. Porque algo nós aprendemos aqui. Nada será fácil. E outra coisa me traz ainda. Você pode até cair, mas Ele nunca desistiu de você. Então, ainda que as circunstâncias da vida lhe apresentem momentos ruins, ou ainda que você tenha pisado para a direita ou para a esquerda, entenda, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E a única resposta que eu tenho para você é Jesus é resposta para todos os seus problemas e todas as suas adversidades. Que o Senhor Deus vos abençoe. Na terceira segunda-feira do mês de dezembro, nós estaremos aqui novamente. e esperamos por você. Um grande abraço nosso, de todos nós aqui da Rede Calejados. Cola com a gente, curte, compartilha a nossa página. Deus abençoe. A B분y Calejados